Eu tinha sido duas vezes artilheiro do Campeonato Brasiliense. Foi um treinador pra treinar o Juventude de Caxias. Ele levou eu e mais três jogadores que se destacaram. E como eu tinha família lá e tava programado pra que a gente chegasse em janeiro, fui antes com a minha mãe, já pra passar as férias e me apresentar em janeiro no Juventude. O treinador acabou não indo. E eu já estava lá. Mas eu fui fazer o teste no Juventude. Era já pra ir contratado. E eu fui fazer o teste. Fiz o teste. Ele falou assim, olha, a gente só pode dar a oportunidade pra ele. Mas aí tava tudo conversado na negociação de concentração. Não, mas como ele tem família aqui, era melhor. Livra mais uma vaga. Fui treinar no Caxias. Aí treinou no Caxias, passeio, tenho no Caxias. Não, aqui tem concentração, tem tudo. Ofereço tudo pra ele. E eu fui fazer um jogo amistoso com o Juventude. Fizemos uma amistosa em Santa Catarina. Nós ganhamos o jogo de 3x1, eu fiz os três gols. Na volta o treinador veio falar comigo, olha, vai lá. Eu falei, olha, ele já sabe que você foi treinar no Caxias. Já sabe que o Caxias quer você. Minha mãe me chega e fala assim, Hosto, você que decide. Você quer ir pro Juventude ou quer ir pro Caxias? Eu falei, mãe, vou pro Caxias.